Cuca de leite condensado, uma receita diferente de tudo que você já experimentou. Vem aprender comigo! Então pessoal, a gente vai iniciar fazendo o recheio. Aí na panela eu estou adicionando uma caixa de leite condensado e o fogo ainda está desligado, ok? Em seguida eu vou adicionar uma colher de sopa de amido de milho, uma colher rasa, tá? E aí a gente vai misturar tudo muito bem até dissolver todo o amido. E agora eu vou adicionar duas gemas para dar mais cremosidade para esse creme. E eu gosto sempre de peneirar para não arriscar de ficar com cheiro nem gosto de ovo. Adicionei também uma colher rasa de essência de baunilha, mas a essência é opcional, tá? E agora a gente mistura tudo isso muito bem e o fogo continua desligado. Aqui adicionei 350 ml de leite e uma caixa de creme de leite para finalizar. Agora a gente dá uma mexidinha, liga o fogo e cozinha até o ponto que eu vou mostrar para vocês. Prontinho, gente! Chegou nesse ponto, já pode desligar o fogo. Continua mexendo por um a dois minutinhos e aí cobre com plástico e espera ele amornar. E para fazer a nossa farofinha, que no caso é a nossa massa, a gente inicia misturando 3 xícaras de farinha de trigo a 1 colher de sopa de fermento em pó. Em seguida adicionei uma xícara e meia de açúcar, inclusive o açúcar você pode misturar inicialmente com a farinha e com o fermento. Eu misturei aí separado porque eu tinha esquecido de pegar o açúcar, ok? Então é isso, misturou todos os secos, agora a gente vai adicionar o ovo, tá? É apenas uma unidade e eu sempre dou essa batidinha ali no garfo mesmo, bem rápido, para poder adicionar ele. E por último a gente vai adicionar a nossa manteiga ou margarina, eu sempre recomendo que seja sem sal, mas se só tiver a com sal, dá para utilizar também. E agora a gente vai fazer uma farofinha, então não pode apertar, não usa colher, é com a pontinha dos dedos, você vai assim misturando até virar uma farofinha mesmo. E olha só a nossa farofa, gente, precisa ficar desse jeitinho, ok? É muito fácil. E para fazer a montagem, não tem nenhum segredo, a gente vai adicionar em uma forma metade da nossa farofinha, depois a gente vai adicionar todo o nosso recheio de leite condensado e finalizar com o restante da farofa. Lembrando que essa forma está untada e enfarinhada, ok? E agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E olha só o resultado da nossa cuca de leite condensado, gente, vocês não tem noção do sabor dessa delícia. E eu estou comendo ela morninha, por isso que ela está tão quebradiça, gente, mas olha só a quantidade de recheio. E essa casquinha crocante é a perfeição, eu tenho certeza que vocês vão amar demais. Então é isso, se gostaram não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nadinha. Compartilhe o vídeo para ajudar o Aceito Café a crescer. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo!